O gabinete de crise do governo do estado apresentou aos deputados estaduais as ações que estão sendo adotadas para permitir o transporte de produtos essenciais à população, como combustíveis, alimentos, ração animal e gás para presídios. Para isso, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros estão realizando a escolta de caminhões desde o último domingo. E convidados os deputados a conhecer o que está sendo feito aqui no gabinete de crise, muito mais como uma orientação, muito mais mostrando a nossa disposição de diálogo, mas porém de firmeza, de abastecer o estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que foi um diálogo bastante positivo, houve algumas proposições que nós vamos acatar, sem dúvida nenhuma, e é isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, a mudança vem sendo feita na medida da necessidade, tínhamos uma necessidade no sábado, no domingo, estamos tendo outra na terça-feira, e a tendência que nós estamos vendo é uma normalidade do espaço de tempo mais curto possível. O gabinete de crise, que fica na sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre, foi instaurado pelo governador José Ivo Sartori, para monitorar e buscar soluções diante da greve dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul, que já entrou no nono dia. Para mim foi bastante proveitoso, esclarecedor, acredito que a maioria dos deputados entendeu da mesma maneira, a gente tem números atualizados, e tudo aquilo que a Assembleia pleiteou, de haver cortesia, de haver diplomacia nos movimentos por parte da polícia e do estado, houve, isso nos deixa bastante satisfeitos.